A gente viu qual tava no melhor custo-benefício e que vai atender aí as nossas necessidades básicas, né? Verdade, pra vocês terem a ideia. Até hoje a gente tem a caixinha. Deixa eu ver. Lá vem o David com essa câmera. E a mulher tá chorando aqui, ó. O David e essa câmera é imparável, meus amigos. Se alguém tem que parar, é o David com essa câmera. Não, não para. Essa câmera é pequenininha. Em qualquer lugar eu estou. Ai, meus amigos. E aí, galera? Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir. Todas as mitagens em Cobra Kai, parte 6, meus amigos. Parte 6, não. Sexta temporada, pelo amor de Deus. Do canal do Gabriel, beleza? Já trouxemos uma parte aqui. Então, estamos trazendo outra. Então, se vocês quiserem mais vídeos assim, comenta aí pra gente trazer, beleza? Também a gente tá com um novo canal de vlog aqui no YouTube. Então, se você gosta do nosso trabalho aqui no YouTube, eu tenho certeza que você vai gostar do canal de vlog, tá? Também a gente tá fazendo live na Twitch. Todo o conteúdo da Shiden Live, a gente tá postando no Cinefai, beleza? Então, bora pro vídeo. Bora. Bora, meus amigos. Percebi que te deixaram de fora naquela primeira luta. Vai ver, eles não vêm. O campeão é você, que eu sempre vi. Não. Eu não posso fazer isso com o Yagdome. Por quê? Porque já fizeram por você. Você decide, meu jovem. E aí... Caramba. Caramba. O que? Caramba. Caramba, cara. Caramba. Caramba, cara. Como é que se diz briguinha de casal? Tá brava por quê? Foi você que terminou. Eu disse um tempo, não pra ficar com o inimigo. Machucar alguém da sua equipe tá beleza, né? Do que tá falando? Eu não tô com o qual, seu idiota. O quê? Ele tava sacaneando você. Ixi! Já tava na hora. Vixe, toma. Caraca, pelo pelo cabelo, vai. Rapaz. Rapaz. Eu pensei que é na parede Uauuuu Então vocês são um famoso reaguidor. Falaram muito de vocês, mas eu não entendi porquê. Vocês não parecem grande coisa. Ah, é? Mas vai entender quando eu pisar no tatame amanhã. Mas vai entender quando eu pisar no tatame amanhã. Mas o tupetão dele, né? Apeguentão. Pegamos ele, está esgotado. Só para manter um... É, só para manter um tom, alguma coisa desse. Vai, toma! Caramba! Ele é bravo também, né? Ele é bravo. Caramba! Pará. Caramba. Caramba. Caramba! Claro! oh oh E se um deles cair Mano, a facilidade desses caras Sorte que tem um colchãozinho Eles ficam zoando Me encararê Um brasileiro Ah, pai Nossa Está maluco, ué Fala sério, cara Isso não é tão complicado, beleza? Eu fico por aqui Na área de quem é importante E você? Você vai lá pro fundo com todo mundo Com os preguiçosos e os perdedores Eu só estou tentando falar com o meu filho Eu não quero saber da sua história triste Eu só quero que você volte para o seu lugar Chega Ele está foda E ela é mais alta, né? Nossa, é verdade Talvez eu tire uma foto sua no tatame nas finais Nocauteada Com seus dentes do lado Vai, pela guerrilla Você devia ter ficado na sua Ah, é isso aí, é isso aí Vamos lá Olha, ele tem que ver também Caraca Caraca Hype Uma mulher essa bonita Boa vida, moleque O negócio de dar aquele cara Mano rapaz não esperava por esse final não viu, caramba muito bom nossa, meus amigos meus amigos, quem quiser patrocinar a Cobra Kai, meus amigos, patrocina a Cobra Kai o negócio tá pegando fogo, velho gente, sensacional, não esperava por esse fim, hein rapaz, mano, ele volta pra defender ele, nossa caramba, velho, que da hora, conseguiu deixar tudo pra trás pra proteger ele nossa, muito legal caraca, a Thor, também com essa menina aí deve estar mó rivalidade deve estar bem legal essa temporada, meus amigos o outro lá enganando o outro nossa, velho mano, muito bom, muito bom, deixou o Rob doido deixou o Rob doido, meus amigos sabe que ele tava pegando a Thor e tá nada bom, meus amigos, comentem pra gente o que vocês acharam, já tiram aí essa segunda parte de Cobra Kai, deixa aí nos comentários que a gente quer saber, e a gente se vê no próximo o vídeo o vídeo